Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje vamos falar um pouquinho da história do artesanato que foi surgindo no bairro do Cônigo, Cascatinha. Nós estamos aqui com a Diva Pereira de Mendonça. Diva, como é a história da criação desse pavilhão do artesanato lá no Cônigo? Esse pavilhão veio uma verba para vários lugares. E aqui o Dornelis, que foi na época do Dornelis que era ministro, então ele cedeu um dinheiro e foi construído o pavilhão. Só que ficou ali meio esquecido, não tinha para quem entregar aquilo documentado. E na época nós tínhamos uma cooperativa que funcionava ali onde é o restaurante. E aí nós fomos atrás do Dornelis e ele falou assim, imediatamente vocês entregam. Mas só poderia entregar na época se a gente tivesse documentação. E a gente tinha tudo. O terreno era da prefeitura? Era tudo da prefeitura. Só que o dinheiro foi doado pelo Ministério do Turismo. Do Turismo, Cultura e tal. Aí veio e foi isso aqui. Foi em que ano isso? 2000. 2000, não é mais? 2000. Até um pouco antes, porque ali... Era 199. É, eu fiz parte do governo Paulo Azevedo como secretário na prefeitura na época e o Paulo teve um esforço muito grande para poder negociar, Janaína, aquele espaço ali. Ele teve que fazer permutas, negociações de tal maneira para que aquele espaço todo ali pudesse ser feito. Mas o terreno era da prefeitura? Não, não. O terreno era de... Tinha outros... A prefeitura tinha uma parte que passava, mas tinha outras partes. E aí o Paulo Azevedo, nessa época, o Francisco Dornelis, atual governador do estado hoje, ele foi importante. Ele sempre ajudou muito a Friburgo por intermédio, tanto do Heróto como do Paulo Azevedo. Ele gostava muito. Todos os dois tiveram uma grande influência junto ao governador e ele então pôde ajudar. E aquele pavilhão era uma ideia maravilhosa. Era uma ideia de Friburgo, com o artesanato crescendo, com esse trabalho do senhor Adhemar e da Diva, de poder ali se expandir e ser um ponto de turismo para Friburgo. Aí foi que tinha a cooperativa também, não tinha, Diva? Não tinha. Essa cooperativa talvez não evoluiu muito, mas... Mas era só dos artesãos. Mas é um espaço que hoje tudo... Porque houve uma exposição que foi o Projeto Artesão. Esse Projeto Artesão, vamos fazer, vamos fazer. Então foi no Sesc, essa feira. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer. E a gente tinha a firma, a gente já tinha a cooperativa. Aí começaram a fazer inscrições. Mas olha, o que apareceu de gente para se inscrever foi uma coisa muito grande. Eu acho que ele tem que ter um apoio mais da municipalidade, né? Aí nós fizemos. Uma secretaria de turismo, secretaria... O que aconteceu? O projeto, que tinha dinheiro, tinha dinheiro, mas não tinha. Na Érico, faltava 15 dias para expor. Não tinha uma peça, uma mesa. Ou então ia ter que jogar um lençol no chão e botar as peças. Nós fomos para o banco apanhar dinheiro, que era antigo nacional. Fizemos as estantes. O dinheiro não deu, apanhamos mais. Mas foi tudo porque a nossa responsabilidade estava na frente. E a gente não podia ter uma feira daquela imensa, porque foi grande. E, mina, deu tudo certo. Com 15 dias nós montamos. Nós trabalhamos muito. Montou aquelas estantes montadas. Fez no Sesc. Aquilo fez um maior sucesso, né? Foi daí que a gente entrou lá para o pavilhão. E ficamos... Quer dizer, inaugurou dois mil. O projeto começou lá. No pavilhão tinha um restaurante, né? Tinha, era do nosso também. Ainda tem, não? Tem, agora está muito bom lá. Já não é mais, não. Uma comidinha gostosa mesmo, nos domingos. Vai aqui, ó. Enche. Continua, então. Continua, de segunda a segunda. Mas é pouco conhecido na cidade, né? A gente nunca teve dinheiro para fazer propaganda. Você sabe que uma propaganda em televisão é caro. Aqui na Luau não é não. É bem pouca propaganda na televisão, não é? Então, onde tinha... E devagarzinho. Mas a gente tinha mais... É pouco divulgado. Para os hotéis. Para mim, olha, eu estava até fechado esse pavilhão. Graças a Deus. Eu tenho 18 anos. É porque, veja bem, a gente hoje em dia também fica muito isolado. Por exemplo, meu caminho não é o cônigo. Exatamente. Para quem olharia, então, a gente não sabe. Porque a cidade não tem espaço para um pavilhão daquele. Que preço seria isso? Não tem. Não, eu acho que tem que ter esses subprefeitos nos distritos, nos bairros, de tal maneira que promova a cidade. O prefeito solta. O prefeito tem megas problemas para resolver. Mas os secretários de turismo, as associações têm que criar. Porque aquilo não é uma fonte de receita para a cidade. O espaço tem estacionamento. O local é maravilhoso. Então, aí, quando a cooperativa, a gente já não tinha mais dinheiro para manter, contador é caro. Aí, como agora todo mundo tem carteirinha de artesão, foi feito um projeto no Rio, todo mundo tem a carteirinha, eles não tinham onde botar esse pessoal. e está pressionando o Renato para o lugar. Quer dizer, o nosso contrato, que a gente tinha até 2025, pifou porque a gente fez a associação. Ele não foi renovado. Ah, é? É, ele não foi renovado. Então, eu falei assim, mas o prédio é de vocês. E lá temos hoje 96 artesões. Então, a prefeitura sumiu, ela paga tudo. Ela já pagava, né? Então, ela paga tudo e... Porque era particular, a gente tinha que pagar para entrar mensalidade, porcentagem, tudo. Hoje em dia é gratuito. Hoje é gratuito. Então, a gente tem... Eu emprestei todo o meu material lá para eles, as estantes, porque também não tinha onde colocar. Aí, o secretário de turismo, o Pablo, disse, ah, não, vocês empre... Está lá emprestado para eles. Mas está muito bonito. O seu marido, o Ademar, ele sempre foi famoso por fazer grandes mesas de madeira. Lá tinha nesse pavilhão algumas mesas de 4, 5 metros, não tinha? Não, mais, Ademar. 7? 5,40. 5,40? A mesa? A mesa, é linda. 5,40 metros. E tem uma de cedro redonda, parece um mapa do Brasil. De cedro redonda? Era um mapa do Brasil. Dessa, sim, essa marcoira. É linda, muito bonita. Mas para uma grande casa de fazenda, uma casa de campo, para uma família, vale a pena, né? Vale a pena, agora as mesas são bonitas. Né? É. E são pesadas, né? É que hoje está difícil tudo de você cuidar com coisas pesadas, né? Não tem mais... Jovem não quer coisa assim. Os móveis do Chacai ali também são... É, esse é o problema mesmo, né? É o apertamento, né? Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, né? É, mas era interessante. Mas essas mesas, né? Eu sei, eu sei. Você vai lá, Pena e lá, Jena? É. Porque o pavilhão está muito bonito. Pois é, a gente está falando do pavilhão. Eu estou fazendo a conta aqui. Fez 19 anos esse ano. Dezoito, dezoito anos. Eu estou ruim de conta. É, porque nós não chegamos a 19 ainda. Você acostumou com... Ele faz dia 12 de outubro de 2000, foi assinado a entrega lá. Doze de outubro. Ah, tá, porque o pavilhão, eu estou contando da 1999, foi inaugurado mesmo. Fez, eu só... A gente tem lá a placa do Dornelis e foi, e com o nome do Paulo Azevedo também, que foi no governo dele, e 12 de outubro de 2000. É. E hoje, assim, você falou de cooperativa ou passou para associação? Associação, né? E como é que está hoje a associação dos artesãos? Fechou. Ah, fechou? Fechou. Está dando baixa e nós ficamos com um quarto dentro do pavilhão. Um quarto ficou para quem já estava. Você é pioneira mesmo nesse... Tem mais alguém? Ah, já há 40... Eu faço artesanato há 48 anos. 48 anos, né? 48 anos. Comecei com coisinhas, e dali a gente tinha uma lojinha lá no Cascatinha, né? Que era artesanato. Começamos, começamos, e hoje... E é uma coisa muito forte, né, Diva, aqui em Friburgo, essa questão do artesanato, né? Eu é, é um... Eu gosto muito. Eu não faço aquilo pensando aí, eu vou ganhar X nisso, vou ganhar... Não, eu não... É... Eu gosto de criar, eu gosto de criar. E eu estou querendo ensinar alguém, porque a gente já está descendo a ladeira, né? Não, você é muito bem ainda. É, está descendo a ladeira. E tem que ensinar alguém. Mas eu nunca aprendi, eu fui criando isso. E vou... E cada dia eu crio mais. Dentro do barroco, dentro da... Né? Você faz o quê? Pintura? Eu faço pintura. Eu trabalho com arranjos, vasos de barro, pinto eles, faço os arranjos e... Cerâmica? E compra... Barros. Ah, sim. Mais barro. E compro a peça em branco. Eu vou te mostrar depois, eu tenho a foto ali. E vai fazer. É. Não, mas eu vou lá te visitar para conferir, porque eu estou, assim, surpresa, porque o... O pavilhão, o pavilhão, assim, a gente... É porque é final de semana, né? Como é que é o funcionamento lá? De 10 às 5. De 10 às 5, de quinta a domingo. De quinta a domingo. Põe só o carapá, o caderno. Ele põe a bolsa. Tá certo, a gente vai mostrando. A coisa que serve uma matéria muito boa... É, deixa eu mostrar aqui, então, o seu trabalho. Ai, que coisa linda. Aqui vou mostrar, olha só, a gente está mostrando aqui. Olha que trabalho lindo. Isso é uma peça de meio busto, né? Um presépio, preso em cima de uma madeira. Deixa eu mostrar mais isso aqui. Nossa, isso aqui está lindo. Isso é lindo. Isso é cerâmica. Gesso. Ah, gesso, né? Eles têm, o que elas estão comentando, Janaína, eles têm um trabalho muito diversificado. É. É muita coisa. É um trabalho só com isso, né? E ao longo, né? Eu sempre acompanhei, fiquei sempre encantado com as coisas feitas por vocês. Certo? Nesses espaços. E eu me lembro, Janaína, na hora que a gente está falando do pavilhão, eu, na época, eu queria um espaço ali do Cônico para a construção de uma quadra. Eu era o secretário de esportes da cidade e queria fazer naquela área ali. Paulinho falou, você tem a paciência que vai sair o seu espaço. E aí foi construído esse pavilhão que realmente eu frequentei durante muito tempo. Todos os domingos eu gostava de ir, visitar e era realmente maravilhoso. E Friburgo precisa realmente que os prefeitos divulguem esse espaço. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna na velha Nova Friburgo. A gente vai fazer um breve intervalo.